Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Aqueles que me acompanham há mais tempo aqui neste mesmo canal, e aqueles que já me acompanhavam há mais de 10 anos aí no Casando Verbo, que se Deus quiser um dia desses nós vamos recuperar ainda, lembram quando eu já gravei um vídeo falando sobre essa esposa de Elon Musk que dizia que a inteligência artificial poderia dar início ao comunismo. Eu nem quero entrar em detalhes muito nessa matéria, porque não é o foco de hoje, e nem nas supostas artes ocultas, que a Grimmis, a esposa do Elon Musk, supostamente tem conhecimento. Mas, basicamente, a ideia dela é que a inteligência artificial acabaria substituindo a mão de obra das pessoas, e que então elas não precisariam mais trabalhar. Isso aqui é uma matéria de 7 dos 6, já foi analisada aqui por nós, aqui neste canal. Bom, o Elon Musk agora veio com a mesma história. O Elon Musk defende renda básica universal, eu tenho dito para vocês que é nisso aí que nós vamos embocar. Eles vão levar uma grande quantidade de pessoas, devido à quarta revolução industrial, a depender de uma renda básica universal. Está bastante claro que as profissões de cunho universitário já serão descartadas em breve, a maioria já está sendo descartada por conta da inteligência artificial, e as profissões de cunho técnico, que vão demorar um pouco mais para ser descartadas, também serão. Veja só, trabalho físico será opcional para humanos. Então, o trabalho intelectual e o trabalho físico vão acabar sendo substituídos. Em parte, o trabalho intelectual, em uma parte um pouquinho menor talvez do que o trabalho físico, porque o trabalho físico praticamente 100% quando isso se implantar. Então, com base nisto, eles já estão falando na renda básica universal. E aquele que, infelizmente, tiver de depender dessa renda básica universal, que começou agora com esta nova fase verde do Green Man, que nós estamos vivendo desde o ano passado, sabe que será meramente de subsistência. Ninguém aqui, vocês não pensem que alguém vai criar um império tecnológico para depois sustentar pessoas na bastança. Isso não vai acontecer. Isso será algo meramente para a sobrevivência. E aí eles dizem assim nessa matéria, que nós não vamos nem nos ater muito nela, porque o que eu quero ainda é finalizar com uma terceira matéria. Ela diz assim, em meio aos holofotes do novo anúncio do robô humanoide em desenvolvimento pela Tesla, que inclusive eu já trouxe aqui também uma análise para vocês nesse mesmo canal, lembrando que os vídeos aí, a maioria deles vão ficar temporariamente aqui no canal e depois vão lá para o Patreon. Já temos lá vários vídeos no Patreon, mais de 30 vídeos, se eu não me engano, lá 30, 40 vídeos. E aí aproveitem enquanto está aqui. Então, Elon Musk aproveitou nesse lançamento para enfatizar seu apoio ao movimento para a criação de uma renda básica universal. Fatalmente eles farão isso aqui, pessoal. É o que eu tenho dito. Não é um mero comunismo. É uma espécie de tecno-feudalismo. Os tecnocratas vão implantar aquilo que já existiu no passado, que é o feudalismo, e que, naquilo que eu tenho entendimento, no pouco que eu compreendo, são os antepassados dos atuais detentores do poder, do prestígio e dos recursos mundiais. Os antepassados deles é que eram os senhores feudais. E eles não se conformam com o fato de que as pessoas se libertaram com os burgos, com o capitalismo. Então, eles querem criar um capitalismo de Estado, mas de um Estado controlado por grandes corporações. Ou seja, é uma tecnocracia feudal. É para isso que nós estamos caminhando. E aí, quem não for útil dentro deste feudo tecnocrata, vai receber aí uma merreca de uma renda básica universal. Então, não vão ficando contentinhos os que sempre almejaram aí pelo comunismo, porque aquilo que nós vemos acontecendo nos países comunistas de hoje, será um paraíso. A fome, a falta de abastecimento, isso aí tudo vai ser um paraíso perto do tecnofeudalismo. Bom, eles estão prometendo os céus, e eu penso que nós teremos os infernos. Ele diz assim, Segundo o empresário, o potencial de ascensão dos robôs torna necessário a garantia de renda. O projeto da empresa norte-americana prevê um robô que fará tarefas perigosas, como trabalhar em Marte. Essas bobagens aí que eles falam, que vão fazer, mas que não vão coisa nenhuma. Mas, enfim, eles vendem sonhos e ilusões. Tarefas repetitivas e enfadões. E, meio a isso, Musk reconheceu que a criação dessa tecnologia poderá extinguir empregos que precisem de bastante mão de obra, deixando milhares de pessoas sem um meio de sustento. Então, vão sobreviver às atividades criativas. As atividades que demandem criatividade, porque o espírito da inteligência artificial, ele não terá essa capacidade humana, que é uma das poucas. Bom, e agora vamos àquilo que me motivou a trazer esta matéria. Veja só este último link. Um guia otimista para o futuro. Como a inteligência artificial quântica, eles já estão falando da singularidade, é isso que se trata, se a inteligência artificial quântica, poderia tornar a Terra em um paraíso. Eles prometem o paraíso. Talvez eles realmente acreditem que vão ter um paraíso, mas eles acreditam que será para eles. Eles jamais acreditam que isso aí se estenderá a toda massa. Óbvio que não. As pessoas nem imaginam que, por um motivo que é indizível de momento, elas podem estar sendo submetidas a algo que nem vão mais poder ter filhos no futuro. Não vamos entrar nesse assunto porque ele é proibido hoje. E na ação, câncer, guerra, uma ação assustadora à distância poderia possivelmente resolver todos esses problemas. E aí aqui eles falam sobre como isso aqui é especial e aquela coisa toda, aquelas promessas aí que muitos vão acreditar e vão bater palmas até que eles vão então estar encurralados, como aquela história dos javalis que são aos poucos alimentados com milho e aí quando a armadilha cai no entorno deles, eles acabam aprisionados. Então o mundo se apaixonou pela ciência especulativa novamente graças à computação quântica e à inteligência artificial. E eu não poderia estar mais feliz, diz aqui o autor do artigo. Aí ele diz assim, Adeus, pestilência. Quais são as grandes vantagens da inteligência artificial? Ele diz assim, Há milhares de anos estudamos doenças na era moderna, descobrimos aí picadinhas, tratamentos que salvam vidas e curas que persistem por mais tempo do que a história registre. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Doenças como esta aqui, que eu não vou ler, permanecem não curadas e terrivelmente prolíficas. Então o que ele está dizendo? Que futuramente os flagelos serão curados. E realmente nisto eu concordo. Eu não digo que isto é para agora, porque para agora eu acredito que há algo diferente que pode estar acontecendo. Mas, na minha convicção, futuramente, a cura de todas as doenças será apresentada como uma proposta para as pessoas. O fim dos flagelos. E também, aqui eles vão prometer o quê? Que a inteligência artificial trará paz. Paz e segurança. Eles vão chegar num ponto em que eles vão estar proclamando. Acabou os conflitos. Eles estão aplacando todas as divergências ideológicas. E há um plano para que isso seja esmagado repentinamente. Aquilo que ainda restar de divergências. Há uma agenda para isso. E ao final disso, então, eles vão declarar paz e segurança. E quando eles estiverem declarando que têm paz e segurança por conta da inteligência artificial, lhes sobrevirá repentina destruição. Mas isso, não adianta nós falarmos. Entende quem tem capacidade de entender. Eles estão prometendo aqui o fim da fome também. Como que se a inteligência artificial poderia, então, acabar com a falta de alimentos. Porque ela vai ter uma produção otimizada. As plantas serão transmutadas com sementes mais eficientes, mais eficazes. Resistentes a pragas mais produtivas, com grãos maiores, mais nutritivos. Eles estão realmente planejando as mudanças genéticas das plantas. Tanto é que eles fizeram um banco de sementes praticamente próximo do polo norte do mundo. Para reservar as originais. Porque eles estão mudando as sementes com essas ideias aí de métodos nutricionalmente viáveis de síntese de alimentos. Veja só o que eles escrevem assim. E aí eles... Ele vem ainda com isso aqui, que eu acho o mais engraçado. Não sei antes, antes de entrar nisso aqui, não sei antes encerrar dizendo nesse item aqui, que eles desconsideram completamente a possibilidade do cavaleiro aí, da fome, dos quatro cavaleiros, bater à porta deles. Porque eles não consideram que essa ciência deles vá falhar. Então, por exemplo, imagine um mundo inteiro com uma semente super produtiva, super resistente, super nutriente, que encontre aí um flagelo contra essa semente que possa dizimar ela no mundo inteiro de uma só vez. Imagine o que isso causaria. Mas enfim, vamos lá. Ah, inclusive, uma mesma descoberta de alguma alteração de edição de DNA de plantas poderia ser utilizada em várias plantas e justamente, talvez, nessa edição poderia constar um calcanhar de Aquiles para todas elas ao mesmo tempo. Só estou levantando conjecturas, tá bom? Mas enfim, por último aqui eles falam dessas bobagens aí de viagem à Marte, teorias que envolvem aí a viagem através do espaço, colônias marcianas e tal. A ideia aí do Elon Musk, que inclusive tem um nome igual ao do personagem que colonizaria Marte, né, segundo os escritos de... me falha a memória agora, meu Deus, falei já centenas de vezes desse escritor, mas me falta a memória dele. Mas ele escreveu aí um conto sobre a colonização de Marte, Von Braun, se não me engano. E aí o Elon seria o personagem que guiaria as pessoas para lá. Isso aqui, de todas as balelas, é a maior, na minha opinião. Pessoal, só para vocês terem uma noção de para onde nós estamos nos encaminhando. Para um comunismo, mas um comunismo muito mais moderno, uma tecno-feudalismo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.